Olá, esse é o seu Manhã Cidade. E para terminar bem a semana, a gente te lembra daquele compromisso com a saúde. Tem vacina contra a Covid-19 disponível gratuitamente para quem tem a partir de 5 anos de idade aqui em João Pessoa. E para facilitar quem não pode se imunizar ao longo do dia, tem vacinação no Mangabeira Shopping até às 10 horas da noite. Não esquece de atualizar o seu cartão de vacina, viu? E até o meio-dia de hoje, os moradores de Gramami vão ser atendidos pela Caravana do Cuidar, projeto itinerante com serviços da Prefeitura. Assistência social, empregabilidade, serviços de beleza, saúde e direito do consumidor estarão disponíveis no residencial Vista Alegre 5. E a CEMOB de João Pessoa vai fazer um bloqueio na rua Guedes Pereira, no centro, para reparos em tubulações de esgoto. A interrupção no trânsito começa às 7 da manhã do próximo domingo. A expectativa é que na segunda, dia 28, a via já seja liberada. O desvio será feito para a Avenida Berruam. E hoje é dia de yoga na Estação Cabo Branco. O aulão é aberto ao público e começa às 4 da tarde. O Yoga Day é com o professor Ravi Miranda, na área externa do espaço. Serão duas horas de prática de postura, respiração, relaxamento e meditação. Os interessados devem comparecer ao local usando roupas leves e também levar uma toalha ou esteira. E com essa notícia, o programa de hoje vai ficando por aqui. Um excelente fim de semana e até a próxima segunda-feira. Legenda Adriana Zanotto